Música Teve início em julho deste ano a entrega de netbooks para escolas da rede estadual. Na primeira semana de novembro foi concluída a terceira etapa da entrega dos equipamentos. Os recursos para a aquisição dos netbooks totalizam 27 milhões e são provenientes do orçamento do Estado e de empréstimos junto ao Banco Mundial. E hoje nós temos um número significativo dessas ferramentas da moderna tecnologia que nós queremos a serviço da melhoria da educação. Paralelamente à entrega desses equipamentos, nós estamos tratando da formação dos nossos professores para que eles saibam lidar, bem lidar com esses equipamentos em sala de aula. Os equipamentos finalizam dois programas, laboratórios móveis, o que permite aos professores transportar e utilizarem mais de uma sala de aula, e um computador por aluno. Música 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 Música